Grande Pedrinho, boa noite, gente. Pra mim é enorme prazer e satisfação estar aqui com você. Que saudade. Eu pedi pra você cantar uma música que seu pai gravou, chamada Don Rubens. Agora eu não sei o tom. Não posso acertar o tom em que você canta essa música. Vim pra mim, eu sou uma ali, eu fiz. Eu sou uma ali, eu sou uma ali, eu sou uma ali. Eu sou uma ali, eu sou uma ali, eu sou uma ali. Eu sou uma ali, eu sou uma ali, eu sou uma ali. E deixe-me o que ele vai lá E aí foi meu convido, ela é a raça bonita A ser e não foi assim E se eu for no futuro, as casinhas e todas as histórias Deu o amor que eu vou lá E se for de meu companheiro, para se eu sair no fim Vem pra mim eu estou feliz Mas como eu sinto eu beijo Os meus olhos se caem a gente E eu te entendo a mim Sua beijo é uma lua E a terra se possui E se eu moro a chorar Eu já vim para a lua E a terra é uma rua Eu já vim para a lua Você me avou Você me avou Você me avou Eu já vim para a lua Eu sou um vencido eu beijo E os meus olhos se caem a gente E o brilhão que me engano Eu sou um vencido seu rei Eu sou um vencido eu beijo E eu te entendo a mim É isso aí, minha querida, você arrasa E a minha querida, seu lindo coração E a minha querida, seu lindo coração É isso aí, minha querida, seu lindo coração